Música Olá, sejam bem-vindos a mais um programa do Paladares. Hoje trago-vos uma receita muito económica. O que fazer com as sobras de Natal? Com a nossa caldeirada que sobrou? É a sugestão que eu vos trago. Nesta nova temporada, aproveitem este desafio. Fiquem connosco para vos preitarem a nossa receita. Coloque o azeite numa frigideira. De seguida, coloque a cebola às rodelas. Os dois dentes de alho. O alho francês. E vá envolvendo. Junta com o lombardo. As batatas. As cenouras. E envolva tudo muito bem. Por fim, adicione o bacalhau em lascas, já sem pele e sem espinhas. Tempere com sal e pimenta. E adicione um pouco de molho bechamel. E envolva bem. Berta de seguida o preparado num tabuleiro. Adicione o restante molho bechamel. E leve ao forno pré-aquecido durante 15 minutos a 220 graus. E chegamos assim ao fim de mais um programa de paladares. Com esta receita deliciosa de um bacalhau gratinado no forno com as sobras do nosso Natal. Espero que tenham gostado. Cozinhe com gosto. E tu fica mais simples. Até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.